Lucas, você gosta de energético? Sim, meu amigo, muito. Hoje a gente vai experimentar aquele. Qual? Aquele. Aquele. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. A hora é épica. Hoje vamos experimentar vários sabores diferentes de Rox Energy. Cara, pra ser bem sincero com você, eu nunca experimentei o Rox. Cara, eu nunca experimentei porque é na mesma pegada do Bang, né? Você tem que encomendar. Sim. Aí você recebe. Não tem muito pra vender, assim. Pelo menos, eu nunca vi vender em mercado, em lojas, assim. Nunca vi. Eu sei que você pede o Rox pelo site, etc. Tanto é que tem o de Leira, né? Você pode usar o cupom dele. Aí eu tô fazendo propaganda de graça. Você usa o cupom do de Leira, aí você ganha um descontinho, ganha uma shakeira, que foi o que eu fiz. Pô, da hora, hein? Foi o que eu fiz. Daqui a pouco vai vir a nossa shakeira aqui, personalizada. Uh, rapaz, é esse que eu gosto. Mas, sem mais delongas, vamos experimentar o primeiro sabor. Vamos nessa. Lucas, para o nosso primeiro sabor, temos aqui sabor fine. Sabor fine? Sabor tubinhos ácidos. Parece gostoso. Cara, parece muito gostoso. Eu achei que ia ser uns sabores mais, tipo, laranja. Sim. Mamão, morango. Lembrando que o Rox, ele é um energético, realmente. Não é porque vem uma shakeira aqui que é algo para quem vai malhar. É tipo um pré-treino óbvio, assim. É, não é bem um pré-treino. Mas isso aí, cafeína, né? Cafeína serve de pré-treino, né? Pelo que eu dei uma olhadinha, ele tem 150 miligramas de cafeína, cara. É uma dosagem bem boa. Então, serviria para quem quer malhar, assim? Cara, acredito que sim. Você podia fazer o teste e contar depois para a gente. É, mamou. Pode ser. Então, tá fechado. Tem que ter o corte da faca. É, o corte da faca. Vamos lá, pessoal. Esse foi o corte da faca. Que dão no faca. Cara. Rapaz. Cheiro aqui. É fino. É fino demais, cara. Cheiro de fino. Eu não vou mentir para você que o sabor ser esse já me surpreendeu positivamente. Eu acho interessante. Cara, o pessoal fala muito bem de Rox. Tanto é que é um dos vídeos mais pedidos do canal. O pessoal vive falando. Você tem que experimentar Rox. Você tem que experimentar Rox. Eu acho que tem que fazer isso, não tem? Tem. Tem que dar uma chiquinha. Estou sentindo uma honra. Inclusive, pessoas. O Hackney disse que é mais... Toda segunda-feira você vai começar a malhar. Tenho dois meses. Eu sou... Eu já te falei, cara. Eu sou investidor das Academias Grace. Faz sentido. Tá? Faz cinco meses que eu pago o boleto da Academia e nunca fui. Eu sou investidor. Eu sou investidor. Ó. A cor é bonita, hein? A cor é bonitaça. A cor é bonitona, cara. A cor é bonitaça. Calma aí. Só sente o cheiro. Sente o cheiro. Cara, o cheiro é gostoso. Cara, o cheiro é muito gostoso. E vou dizer uma coisa. Dissolveu muito fácil. Muito bem, né? Muito fácil. E o gosto é muito bom. Sim. Muito gostoso, cara. Cara, ele é um pouquinho ácido, mas não é demais. Não é ácidozinho gostoso. Cara, muito bom, cara. Cara, o gosto que fica na boca é muito gostoso. Talvez o primeiro gole assim não seja tão bom. Mas... Mas o saborzinho que fica... Sim. Meu amigo. Parece muito mesmo o saborzinho da bala ácida. Depois que você termina de comer ela, fica aquele negóciozinho na boca assim. Parece muito. Um pouquinho do açúcar e um pouquinho do ácido. Cara, é muito gostoso. Sim, gostei muito, cara. É muito gostoso. Agora, assim, comparando entre algo que o pessoal já conhece, que seria o Red Bull... Sim. O Monster... Eu arrisco dizer que ele é bem diferente. Muito diferente, cara. Eu não vi nenhuma semelhança. Ele é bem diferente. Não tem como eu te dizer que parece muito com o Red Bull Melancia. Que não parece, cara. Não parece. É bem... É bem distinto mesmo. É bem próprio dele. É bem próprio dele. Cara, eu gostei, cara. Gostei. Eu gosto do Forrest do padrão, que é um negócio meio diferente. É legal. Eu gostei muito. Cara, num 0 a 10 aqui... 1. Eu daria um 9 com bastante confiança. Sem dúvida alguma. Um 9... Perfeito. 9? É uma nota ideal. 9. Então, vamos pro próximo. Lucas, o próximo é Lemon of Legends. Você vê que é um negócio pra gamers mesmo. Já é escrito aqui, ó. Sim. Energy for players. Players. Cara... Lemon of Legends. Já me ganhou um trocadilho. O trocadilho foi legal. Gostei muito. Pra quem não entendeu, League of Legends, Lemon of Legends. Tá, legal. Legal. Cara... É exatamente a mesma coisa do outro. É só você misturar esse sachêzinho aí. Ok. No seu copão do Gileira. Desculpa. Não, é copo, né? É. É uma shakeira. Perdão aí, pessoal maromba. Exato. Pessoal maromba, perdoa. Pessoal maromba, perdoa. Pessoal maromba, gente. Boa, perdoa. Cara, e achei que o desenho é bem legal também, cara. Achei bem bonito. É bem bonita, né? Sim, o desenho do Gileira atrás. Cara, bem legal, cara. Inclusive é minha, porque eu que comprei. Sim. Não é porque vão me reembolsar no final do mês, que não é meu. E sabe o que você podia fazer? Hum. Vamos dar pra malha. Segunda-feira. Vesteu essa. Segunda-feira. Que papinho, hein? Dá ali, dá ali, Guilherme. Dá ali, meu amigo. Ó, bonitaço, bonitaço, bonitaço. Nossa, que cheiro forte de vinho. Vamos bater mais um pouquinho aqui, hein? Rapaz, a gente tem seis desses. A gente vai ficar... Você é bravo, hein? Vai ficar acelerado. Vai ficar gamer. Sim, vai ficar gamer. Cara, é bom. Sim, é bom. Mas eu tô com gosto de vinho na boca ainda. Sim, foi mais forte o gosto do vinho. Exatamente. Cara, eu vou dizer uma coisa. Parece muito um suco de limão sem açúcar. Ou um pouco de açúcar. Um tangue de limão... Perfeito. Com muita água. Sim, perfeito. Um tangue de limão com muita água. Pra quem gosta... De um com sabor mais suave... Esse aqui é ideal. Pra quem não quer sentir um gosto muito forte... Tomou ali rapidinho... Aquele gosto que talvez te enjoe depois de um tempo... Sim. Pega esse. Perfeito. Esse aqui é bem neutrinho, assim. Cara, gostei. Gostei bastante. Também gostei, também gostei. Ele cumpre o que promete. E promete o que cumpre também. Exato. Ó. Nota. Como eu fiquei muito vislumbrado com o outro que a gente tomou... Sim. Eu vou dar um 8 pra esse. Vou seguir o 8. 8? 8 também. Então, 8. Nota 8. Dá ali. Vamos pro próximo. Estamos aqui, pessoal, com o sabor Gummy Bear. Gummy Bear. Que é aquele ursinho... Sim. De gelatina. De gelatina. Delicioso. Eu adoro, cara, aquele negócio. Cara, você sabia que na minha idade quase adulta... Sim. Ok. O pessoal fazia Gummy Bear com vodka? Sim. E que era uma coisa muito boa. Sim. Mas você que é menor de idade, por favor... Não, não faz isso, hein. Não faça isso, tá? Não. Isso aí são tempos passados. Só pra adulto, hein? Só pra adultos. Você que é adulto, faz... Procura aí na receita. Tem um vídeo gostoso, se eu não me engano. Sim. É Gummy Bear alcoólico. Alcoólico. Cara... Muito bom, cara. É muito bom. Sim. Você come um... Gostosinho. Hum, delicinho. Ou um segundo, gostosinho. No terceiro, você já tá... Opa. Você já tá... Abraçando o ursinho pulo, já. Cara, a cor desse negócio parece ser muito legal. Muito legal mesmo. É muito legal mesmo. É muito da hora, cara. Cara, o que eles querem dizer com o sabor Gummy Bear? Vamos especular aqui antes de provar. Porque Gummy Bear tem uma variedade imensa de gostos. Tem sabores, né? São gelatinas completamente diferentes umas das outras. Sim. Inclusive, na imagem aqui, o desenho... Olha o cheiro disso, Lucas. Que cheiro bom, cara. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que é sabor Tutti Frutti. Tutti Frutti. Eu tenho quase certeza, cara. E faz todo sentido porque... Tutti Frutti... Todas as frutas. Em italiano, muitas frutas. Todas as frutas, no caso, né? Então, se for um mix de frutas aqui... E cumpre o que o Gummy Bear promete, né? Que são vários sabores de frutas misturados. Roxy tá sendo cirúrgica. Tá agora um dos seus sabores. Com certeza. É Tutti Frutti. É Tutti Frutti. Você vê que começa docinho. Depois fica um azedinho. E o gosto que fica na boca é de... Chiclete. Cara, isso é demais, cara. Sabe o que me lembrou esse negócio? Esse sabor? Aquele... Não sei se você comia quando você era criança. Um sacolezinho... Aquele sacolezinho industrial. Que vem os pacotes fechados, cheios dentro. Aí você botou no congelador? Sim, sei qual é. Me lembrou do sabor exatamente o azul. Verdade. Verdade. Bem parecido mesmo. Bem parecido mesmo. Cara, gostei, cara. Cara, mas por ser um energético... Isso passa batido como um suco. Demais. Passa batido como um suco. Muito. Não tem aquele gosto característico, ácido do... Cara. Do energético, né? O energético geralmente tem um gostinho meio ácido, né? Sim, sim, sim. Esses aqui... Todos tranquilos. Não sei se é por ser em pó. Talvez ele não seja tão gaseificado por ser em pó. Sim. Talvez. Pode ser isso. Pode ser isso mesmo. Cara... O pró de ser em pó seja isso. O que eu achei mais interessante... É isso que você falou. De que não só esse sabor, como todos, parece muito um suquinho. Uhum. O da bala ácida, um pouco menos. Porque... Porque ele é ácido. É. Mas o tanto de limão quanto esse, parece um suco e um tang que você vai tomar no almoço. Cara, eu tô reservando o meu 10, porque talvez venha alguma coisa muito da hora. Cara, não sei. Esse me ganha. Esse aqui eu tô tipo um 9,5. Como aí? Esse eu acho que me ganha. Mostra a língua. Tá um pouco azul. Ah, dá pra um 10. Ah, não. Eu vou ter que dar um 10. Agora eu vou ter que dar um 10. Vai lá. Dá o seu 10. 10. Eu vou ser um pouquinho mais crítico. Vou deixar um 9,5 ali. Cara, deixa a língua azul, cara. Que energético. Deixa a língua azul. 9,5 tá ótimo. 9,5 tá ótimo. Tem mais 3 aí pra gente experimentar. Ok, ok, ok. Vamos pro próximo. Lucas, qual é a sua bebida alcoólica favorita? Seu drink favorito? Cara... Cara, eu nunca fui experimentar tantos drinks assim. Você sempre vai tomar uma cervejinha? Uma cervejinha? É, um negócio assim. Eu era o cara mais... Mais sofisticado. Sofisticado? É uma palavra melhor. É uma boa palavra. Eu era o cara mais sofisticado. Eu preferia bons drinks. Desculpa, meu amigo. E eu sempre gostei muito de pinha colada, cara. Sério? Sim. Cara... Pinha colada, eu acho assim... Tem um paladar... Tu pessoal sabe, né? De casa que eu tenho um paladar meio infantil. Sim. É mais docinho. Aí o pinha colada é mais docinho. Cara, então... Você não sente aquele gosto... Tem um descondensado. Sim, sim. Verdade, verdade. Tem um abacaxizinho. Eu nunca tinha experimentado pinha colada. Até semana passada. Sério? Não sei. Mas você foi num date? Não, não foi num date não. Foi na gravação. Ah, sim. Sim, sim, sim. E aí o que acontece? Experimentei e aquele em específico não me agradou muito. Não. Não tava tão legal não. Tava meio estranho. Vamos ver se o energético vai mudar a minha opinião. Você lembra do bang de pinha colada? Nossa, aquele era bom. Aquilo era bom, cara. E olha o cheiro disso aqui. É o mesmo cheiro do bang de pinha colada. Nossa, cara. Parece. Inclusive, o bang de pinha colada é o meu favorito. Eu já falei isso no Balean algumas vezes. E eu espero muito que o rox de pinha colada não me decepcione. Porque eu tenho um energético de pinha colada. É uma parada que eu gosto muito. Cara, parece que tem cheiro de abacaxi com lente condensado, cara. Eu não sei como é que eles fazem isso. Eles são muito bons nisso. Nossa, o cheiro tá muito forte. Tá muito forte agora. Tá no estúdio interfim. Cara, e a cor é bonita, hein? A cor parece ser bonita. É uma cor tropical, bem caliente. Se existisse uma cor caliente, seria essa? Seria essa. Cara. Cara. Parece muito abacaxi com lente condensado. Cara, parece muito abacaxi com lente condensado. Sim. Só que tá com um cheiro um pouco mais... Sei lá. Dá uma cafungada forte aí. Tá com um cheiro de que eu quero beber esse drink. Cara, isso aqui... Não tá com algum... Sabe aquele Ajax? Desinfetante? Nossa, é verdade, cara. Parece o bebê igual. Igualzinho. Eu não vou falar nada. Vai lá, fale. Muito bom, cara. Cara, muito bom. Eu acreditava muito gostoso. Muito gostoso. Sim. Mas... Esperava um pouco mais. Cara, eu gostei. Eu não sei se é porque ficou na minha cabeça o sabor da pinha cola que eu não gostei da viagem. Tá meio amargo. Essa é a real. Pô, eu achei doce, cara. Dá uma amarguinha no início mesmo. Dá meio. Dá meio. Mas o gosto que fica no final é muito bom. É. O buquê que fica na boca é muito bom, cara. É bem gostoso. Buquê. Isso é coisa de enólogo, né? É, sim, é, sim. Isso é coisa de quem manja de vinho. De vinho e conhaque também. Cara, é o que eu menos gostei, mas eu acho que é porque eu tava com uma expectativa muito alta. Muito grande. Sim. Pelo bang de pinha colada ser o meu favorito. Entendo, cara. Então, um sete. Sete tá bom. Sete tá bom? Tá bom demais. Vamos pro próximo. Na batalha dos chicletes. Batalha dos chicletes. Qual sabor você acha que ganha? Cara, eu sou muito fã do de canela. Chicas de canela? Aquele trident de canela. Nossa, é muito bom, cara. Fala. É muito bom. Eu não fui preciso nessa. Foi, foi preciso. E ele é um sabor forte. É, um sabor forte. Eu acho que ele me seria batalha. Te deixa com bafo bom, se o problema for bafo. Claro, que é importante. Te deixa com frescor na boca, se o problema for o frescor. Cara, cheira isso aqui. Cara, é chiclete. Cheiro de chiclete, cara. É muito cheiro de chiclete. Muito. É que os caras são muito bons em fazer esse tipo de coisa, né? Eu lembro que antigamente existia um problema muito grande em você fazer alguma coisa de um sabor específico e ele ficar artificialmente horroroso. Sim. Ocorria muito, cara. Era muito ruim. Quando você encontrava um doce que ele realmente simbolizava o que ele queria representar. Promete, né? Promete. Era tipo, caramba, que doce incrível. Eu tinha uns delas de churrasco que você comprava, sabor churrasco. Sim. Porque ele tinha sabor nenhum de churrasco que ainda era horrível. Sim. Era bem ruim. Mas esse aqui, ó, rapaz. Rosa. Rosa. A corzinha, cara. A cor é muito bonita, cara. A cor é muito bonita. Tá combinando comigo. Combina com você. Deixa eu botar um pouco mais aqui. Vem cá. Combina com você. Ó. Muito bonito, cara. Cara, tomara que não seja aquela parada muito... Muito doce. Cara. Que tá parecendo que é, mas... Cara, sabe que cheiro parece? Aquele puxe de morango. Sim. Igualzinho, cara. Muito igual. Rosa. Eu achei enjoado, cara. Cara, esse daqui... É pra quem gosta, hein? Ele é um gosto de chiclete idêntico. Idêntico. Perfeito. O sabor que fica é idêntico. Aí puxa de morango na sua boca. Sim. Mas... Eu não sei se eu aguento tomar isso aqui tudo. É isso. É isso que eu ia falar. Cara, é gostoso. É gostoso. Mas é muito forte. Parece um pancadão de chiclete na sua língua. É. Nossa, é bem forte, cara. É. Esse é um... Ah. Então não. Cara, ele é gostoso. Nenhum aqui que a gente provou é ruim. É ruim, claro. Inclusive, esse vídeo não está sendo patrocinado. É sempre muito bom. Vou lembrar. Lembrar disso. Claro. Nenhum sabor aqui foi ruim. De forma nenhuma. Cara, eu vou dar um golão. Pera aí. É enjoativo, cara. É enjoativo. Na hora que você colocou aqui, despejou, eu vi a coloração e eu senti o cheiro que veio. Sim. Vai ser enjoado. Vai ser um daqueles. Cara, mas é bom. É bom, é bom, é bom. Só que assim, não é para o meu agrado pessoal. Para o meu também não. Então, julgando dessa forma, um 6 parece adequado. Sim, parece adequado. Parece que a gente está sendo benevolente e tal, mas é para o meu negócio. Não, é bom mesmo, cara. Não existe nenhum que estava ruim, sabe? Nenhum que estava ruim. É porque você pensa chiclete. É. E é isso que vem na sua cabeça. Exatamente. É exatamente isso. Só que mais forte. Então, se você gosta do sabor de chiclete, pode ir. Pode ir que safe. Bom demais. Um 6. Um 6 aplaudi. 6 não, 6 não, 6 não. Tá bom. O que nos resta apenas um agora que eu deixei para o final, porque ele parece ser o mais legal de todos. Mais legal de todos? Inclusive, ele não é feito com água. Sério? Sem spoilers. Vou descobrir. Lucas, para o nosso último aqui, temos o Rock's Birthday Cake. Bolo de aniversário. Você lembra do Bang de bolo de aniversário? Que a gente ficou pasmo. Sim. O quão... Certeiro foi aquilo. Cara, o do Bang era literalmente um bolo de chocolate na lata. Exatamente. Era exatamente. E o gosto também era. Isso, exatamente. Era perfeito. Era um bolo líquido. Parecia que eu estava comendo glacê com massa de bolo. Estou preservando aqui o cheiro. Vamos dar uma cheiradinha junto aqui. É cheiro de... É cheiro. Esse aqui tem um cheirinho mais de baunil. Sim, sim. Cara, esquece. Eu não sei como é que os caras fazem isso. Mas é um cheiro de bolo de aniversário. Verdade. Não faz o menor sentido. Não faz nada. Eu juro pra você que é como se eu estivesse com o nariz numa torta. Numa torta. Exato. Ó. Ele é mais grossinho até. Parece mesmo. Ele é mais grossinho até. E esse, pessoal, é feito com leite. Leite. Vai ficar uma ótima vitamina, cara. Na moral mesmo. Vai ficar uma vitamina deliciosa. Será que, por exemplo, você acordou de manhã, está com aquela... Ainda com sono. Aí você... Pô, vou fazer uma vitamina. Aí você bota leite, banana, se for uma pessoa comer o ovo e um rox. Cara, eu acho que super vale, né? Você vai ficar... Sim. O que eu quero dizer é que você vai ficar acordado, não que você vai ficar com tachicardia. Sim. Vai ficar acordado. Foi o que eu quis dizer. Ok. Mas será que existe alguém que acordou de manhã, pega leite, um pedaço de torta, coloca dentro do edificador e bate? Cara... Alguém na hora é porque eu podia falar isso, hein? Alguém podia fazer isso. Se você fizer em casa isso que eu acabei de falar, por favor, marque a gente no Instagram, porque a gente pediu para o pessoal chegar no Burger King... Nossa, fizeram isso, cara. Eu dei tanta risada quando eu vi. E pediu um Whopper, que eu nem lembro como era a forma que a gente pedia o Whopper. É uma coisa assim. A gente pediu para qualquer inscrito da Hora Épica chegar no Burger King e pedir um Whopper, que seria um Whopper, né? Sim. E, assim, as três pessoas fizeram. Cara... E as três pessoas foram repostadas no nosso Instagram. Nós temos os melhores inscritos. Os melhores inscritos. Melhores. E, contando o assunto... Sim. É bem mais grosso. Muito mais, cara. Bem mais grosso. Bem mais grosso. Tem uma espuminha, é grossinho. Cara, eu acho que esse seria o meu favorito. Porque eu acho que eu beberia rocks, assim, de manhã. Porque de manhã eu preciso de algo bem forte para tirar minha cara de sono. Porque eu fico com cara de sono durante umas três horas depois que eu acordo. Eu estou completamente acordado, completamente apto a desenvolver. Mas a cara não sai. É, mas a cara de sono não sai, cara. Aí eu... Aí... Isso aqui de manhã é meu amigo? Pô... Quer dizer, eu estou julgando antes. Sim, vamos descobrir agora. Eu estou hypado. Tá hypado? Estou hypado. Esperançoso? Isso aqui é bom demais. Muito bom, cara. Muito, 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 muito gostoso. Rapaz. Meu amigo. Parece a vitamininha que você fez aí de manhã. Que negócio gostoso. Cara, muito gostoso mesmo. Sinceramente, é o meu favorito até agora. Mas daria um 10. Rapaz, você está implacável hoje, hein, cara? O Magos está implacável. Cara. Vou te dizer... Por que eu vou dar um 10? Por que você vai dar um 10? Porque é muito gostoso. Sim. Mas existe um porém. Aham. Que se não tivesse esse porém, eu daria mais de 10. Qual é o porém? Que é o gostinho de algo em pó que fica. Ficou mesmo. Eu senti também esse gostinho. Fica um gostinho de algo que foi feito com pó. Cara... Mas é muito gostoso. É muito bom, cara. É muito bom. É muito bom o gosto. A cremosidade é perfeita. Sim. O cheiro é gostoso. Cara... É algo ideal para você tomar de manhã. Sem exaginar. Bate com uma banana. Uma bananinha. É isso. Oh, rapaz. É isso que falta. É isso que falta. Inclusive, Roque, se vocês fizerem um sabor vitamina de banana... Oh, rapaz. É isso aí, hein? Vai ficar aí de graça. Toma aí, de graça. Eu garanto que essa ia vender igual a água. Igual a água. Nossa senhora. Igual a água. Muito bom, cara. Esse aqui foi o meu favorito. Darei um 10. Cara, eu não sei se foi esse ou se foi o de Tutti Frutti. Porque o de Tutti Frutti me surpreendeu muito. Sou muito bom. Sou muito bom também. Ah, mas esse foi muito... Dez, dez, dez. Dez, né? Pra mim, empatado com o de Tutti Frutti. Beleza. Então, em critério de desempate, como esse foi o meu dez... Sim. Então... Ele é o campeão. Ele é o campeão. Sim. Então, se vocês quiserem provar algo... Lembrando que ele tem uma... Ele é meio diferente dos outros. Sim, sim, sim. Ele é feito com leite. Mas se fosse pra eu escolher um feito com água, com certeza o de Tutti Frutti. Sim, com certeza. Mas já esse que é feito de leite, tem um diferencial legal. Esse aqui é o nosso favorito. Muito bom, cara. Muito, muito gostoso. Então, se forem escolher entre um ou outro, então... Ou Tutti Frutti, ou Birthday Cake. Enquanto a Roxy não lança o de banana, que provavelmente vão ouvir a gente. Vai lá no Instagram da Roxy. Não precisa nem pagar royalties. Vai lá, só fala, pessoal. Vitamina de banana. Vai, só faz, só faz. Vai dar certo. É isso. Então, terminamos a nossa degustação de Roxy. Um vídeo tão pedido pela galera. Sim. Agradecemos a todo mundo que está assistindo. Siga o Lucas no Instagram. Siga o... Eu ia falar o Vaz. Eu tô no lugar do Vaz, mas isso é complicado. Siga o Hack no Instagram. Siga o Hora Épica no Instagram. E no TikTok. E até amanhã. Até amanhã.